Vem comigo, vamos lá, emoção, abri os olhos, dê um sorrisinho, surpresa, felicidade, surpresa, sorriso, felicidade, desprezo, de ladinho assim, desprezo, desprezo 2, próximo, próximo, cuzão, eu diria um medo aqui, que ele está tipo, putz, e aqui é o que? Ih, meteu um, fez assim, fez assim, viram, acho que esse aqui é desprezo, opa, fez um, o que é esse aí, curioso, o que ele fez aqui, nojo, você acha que é nojo, vamos ver, medo, caralho, eu achei que metade era feliz, está todo mundo com ódio aqui, não acertei, não acertei, Vitor, qual a emoção, Anitta, eu acho que aqui é nojo, acho que aqui é 6 é nojo, 7 é medo, foi para trás, deu um shrug invertido no ombro esquerdo, aqui é desprezo, porra, fez um não com a cabeça, aqui é putz, eu não sei como é que você chama isso, mas é um putz, putz, eu chamo essa emoção de putz, essa aí eu chamo de luba, essa é surpresa, porra, meteu um, não, será que, será que é surpresa na verdade, ou será que, vamos ver, felicidade, felicidade, isso aqui é de nojo, ó, peraí, eu disse o que no 6, disse nojo, acertei, aqui eu disse que era medo, eu errei, acertei, 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 acertei 2, beleza, e o 8, acertei 3, acertei 3, estou melhorando, estou melhorando, estou melhorando, 9, eu falei que era o que, eu falei que era desprezo aqui, não, ah não, aqui é o putz, e aqui eu achei que era surpresa, não sei se surpresa é uma coisa categorizada, qual é a emoção, comportamento, essa aqui eu não vi, essa aqui eu perdi, rapaziada, essa aqui eu não peguei, esse aqui me parece raiva, acertei os ambos, ele fez uma, ele fez uma movimento com a sobrancelha, hum, ele fez assim, dúvida, medo, talvez, raiva, hum, ele mexeu a sobrancelha, tipo, hum, não sei, raiva, estou puto, isso aqui também parece raiva, mas o David Jones sempre tem cara de raiva, mano, ele sempre, olha a cara dele, mano, tomei spoiler, ele está sempre com cara, tipo, mano, vou te dar um socão se não sair daqui, quer tomar um socão? Quer tomar um socão? Travado no pó? medo, não, pera, hum, ele levantou, tá, tá, investigador, investigador, tá, tipo, hum, não sabia disso, curioso, diria curioso, não sei se curioso, algo relacionado a curioso, vai, dúvida, dúvida, dúvida não é uma, não sei se considera, eu diria, se for considerar, ele está, tipo, ah, descobri uma coisa nova, hum, uma surpresa, talvez, o que vocês acham aqui, ó, movimentação nos músculos AV3, eu tenho que ver mais os vídeos dele, rapazinha, eu estou falhando, eu estou falhando, hum, ele está fazendo assim, né, acho que é um desprezinho, não está curtindo o que ele está falando, não, o que o Edu fez? Ah, isso aqui é desprezo, Eduzão, não é nojo, é nojo, o Edu está com nojo, Ah, essa bosta, que horrível, eu não, peraí, ele está mandando, hum, ah, pera, não preciso, mano, peraí, Ele não está conseguindo comprar o jogo, eu vou, eu vou mandar para ele, Aqui, ó, aqui eu digo que, mano, aqui me parece um desprezo, né, peraí, o 15, O 16, tá, era o travado no pó, eu não consegui entender, o 16 era o que? Surpresa, acertei, 17, Desprezo, acertei? Acertei, hein, O 19, peraí, agora o resto, O 19 era a felicidade? Achei que ele estava com um desprezo, mano, Quem sou eu, velho? Ah, essa aqui não precisa adivinhar, deixa eu, deixa eu, deixa eu lembrar o que eu estava sentindo, O que eu estava sentindo, velho? Mano, esse dia, era o, acho que era um vídeo do Enigma Negro, Eu estava, Eu estava, Feliz por fora e vazio por dentro, acho que essa é a resposta, Ah, era isso mesmo, mano, Iberê está puto, o Iberê, mano, o Iberê faz os vídeos puto, ó, Manão do mundo, Aqui, peraí, deixa eu ver, Tem mais testes, eu acho, tem mais testes, tem os testes 2, Ah, ele está aqui já, peraí, Só clicar no live, fechada, Tá vindo, tá vindo, tá vindo, peraí, Eu estou vendo os testes aqui, Ah, não, eu não quero responder com ele me olhando, mano, Estou com vergonha, Aqui é negação, ele está, Ó, não, Tá, não, negou forte, Sentimento, Negação, Não, não, sentimento, Raiva, Ele se mexeu, ele afirmou, né, com afirmação, Os dois eram medo, Vergonha, Parece um, parece um sorriso do, do, Rui, Letícia, né, tipo, Letícia, Peraí, Nossa, ele é muito boomer, velho, Espagade tiozão, peraí, Aí, oi, 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 Eu estava falando que você era muito boomer, Tá mal de mim, cara, Puta vida, Oi, tá, Oiê, Oi, Vitor, Eu estou fazendo os seus testes do Instagram, Para ver se eu passo, Eu acertei 99% até agora, Tá,